Pessoal, já estamos aqui na horda, tem um acelho, e está chovendo no local aí. Isso o filme vai ficar show a filmagem. Eu estou na miniatura da minha casa. Marcel, rodoviário, chega, graças a Deus. Tchau, viu? Tchau. Oi? Vamos lá, você? Boa. Boa tarde. É o que? Vai orar, vai se deixar de soltar. Certo? Ficou. Tchau. pessoal recomendo esse hotel aqui ó eu me despedei paguei 50 reais eu era 45 também acho que eu paguei 50 para eu ficar um horário a mais é o santo-antônio e a minha casa não né deixa eu ver aí o seu celular é o que você paga você paga internet você paga internet eu vou colocar aí chega aí eu vou colocar pelo aplicativo é só um bom dia rodoviária de maceió só para embaixo e tá bom aí pessoal rodoviária de maceió já são seis e 45 mais ou menos essa é a rodoviária da cidade tem um ônibus ali da Catedral Reserva é um série 18 acho que é um bebê será é um bebê aqui é local para desembarque é um ônibus da sete dos saindo para desembarque e depois ele vai voltar ali ó ele vai vai fazer o embarque de passageiros e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Isso é o rodoviário, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijinho. Tchau, Rio. Rio e essa família. Tchau, Rio. Aí, cabelo é você? Não tem gosto, né? Já tem uma menina. Sorte? Você tem que soltar, não puxar não, você tem que soltar. Sorte esse aí. Você fica puxando. Eu não sei soltar o meu. Pessoal, eu recomendo esse hotel aqui, ó. Quando eu me despidei, paguei 50 reais. Eu era 45 também. Acho que eu paguei 50 pra eu ficar um horário a mais. Não, não, não sei. É o Santo Antônio. Minha casa. Minha casa não, né? É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. Deixa eu ver aí. Seu celular é o quê? Separa. Separa internet. Separa internet. Tem, deixa eu colocar perto. Você tá aí, você tá aí, você tá aí na internet. Então, tá aí. Você faz internet. Ou se coloca perto. Tem, tem que bater internet. Deixa eu colocar aí. Chega aí. Eu vou colocar pelo aplicativo. Pessoal, bom dia. Rodoviária de Marseola. só para embarque e desembarque, tá bom? Pessoal, nós estamos saindo aqui de Marseillão e daqui a alguns quilômetros aí vai ter uma parada para café da manhã e já são 7h20 teve parada na divisa, na madrugada na divisa entre Sergipe e Alagoas e depois só teve uma parada em Arapiraca teve uma parada antes para desembarque aí depois só Arapiraca em Alagoas depois para um certo um certo ponto de ônibus e depois veio aqui para Marseillão que é a capital do estado de Alagoas tem praias belíssimas, eu recomendo a praia da Ponta Verde e também Recife também a praia de boa viagem, dá um mergulho lá com os tubarães vocês vão adorar, muito legal olha isso qualquer novidade eu volto aí com vocês pessoal, parada de 30 minutos o pessoal tomar café estamos depois do ponto de apoio da Gontijo e depois do ponto de apoio da Itapemirim eu vou escovar os dentes fazer minhas necessidades aí daqui a pouco eu volto falando para vocês o preço tem essa parada aqui aqui ó, tá escrito serve serve e tem um ali escrito restaurante lanchonete tem caminhoneiros então será? e tem outra ali também não sei não sei qual eu escolho então é isso pessoal daqui a pouco voltamos aí o ônibus está lá na frente ela é 4 reais ela é mais caro que é para os passageiros e eu dei aqui paguei 2 reais no café com leite e aqui é mais para o pessoal um pão com ovo e queijo custa 5 reais a média tem outros que é mais caro que tem mais ingrediente para dar uma conferida tem aqui lá eu não recomendo que é mais caro que é para os passageiros entendeu? vamos andar certo e tem outro aqui viu dois excelentes tem acessórios acho que aquilo é coisa de mecânica tem salgado salgadinho tem salgado e aqui é o café da manhã olha isso pessoal já sendo wi-fi é simone dela aí pessoal peguei meu café com leite já peguei aqui o corrigindo aqui é 4 reais tinha dado 6 aí ela ia me dar 1 reais achei que era 5 ela me devolveu o dinheiro isso mostra a honestidade obrigado aí a senhora aí até bate um papo com ela você que é passageiro cliente da empresa assim quando chegar em uma parada observe aqui ó duas concorrências duas duas aqui ó e com preços melhores aqui mesmo é 2 reais o café com leite enquanto aqui é 4 tá bom hein o cafézinho aqui com leite leite em pó então é isso pessoal hum deixa de ser enganado não agora quem tem tinta paga agora quem quer sempre um desconto entendeu dá uma procurada só olhar não vai no modo rebanho não seguindo o pessoal do ônibus que dá nisso eu mesmo entrei aqui pesquisei aí eu já quando cheguei aqui eu já tinha olhado naqueles dois ali entendeu é isso aí pesquisa é sempre bom já são mais de 7 horas viu e lembre-se leve seus pertences é sua responsabilidade quem sabe uma viagem o pessoal já falta dois minutos para o entorno eu escovei os dentes escovei o dente já são 7h58 e aqui esperando agora os motoristas ali terminar de tomar café como eu falei sempre observe sempre em salão dos caminhoneiros com certeza tem muita coisa ali que serve serve tem tudo ali para os caminhoneiros pessoal estamos aqui na BR 104 quilômetro 71 é BR sentido Caruaru no Pernambuco estamos no estado de Alagoas saindo da BR 101 viu lá do ponto de apoio então corrigindo aquela BR lá era 101 e aí passou para 104 agora 1 2 10 килog Aur 4 9 horas 6 man 10 cells 0 e larg dentro 2 Então vou segurar um parque, é um parque que tem ela para Brasileira Depois cheguei lá em Brasa Lá em São Paulo Eu vou ver que sim Está pronto, eu estou para Brasileira Ele está com R$40,00, quanto é ainda? Aqui está a R$40,00, ele sempre vale da R$40,00 R$40,00 A CIDADE NO BRASIL Pessoal, estamos aqui Estamos aqui na rodoviária de Caruaru No Pernambuco Já são 10h40 Rodoviária aqui da cidade Eu fiz um vídeo separado Chegando aqui na rodoviária Para o pessoal que curte Que gosta De um vídeo separado Mostrando a cidade Para o vídeo da viagem não ficar muito longo Local de saída Local de entrada Administrada pela Sousicam Rodoviária bem espaçosa Olha Itaguatinga Já Itaguatinga podia aprender com ela E logo aqui tem um Acho que é um Vista Bus 400 Da Progresso Progresso Tem sede em Recife Um inscrito do canal Falou alguma coisa Vou lá falar com ele Agora só Então é isso pessoal 10h40 Agora vai Não sei se vai que é o almoço Vai ser antes De Recife A capital Ou vai ser depois Recife fica mais ou menos 100km Mas quem souber detalhamente Quantos quilômetros fica Caruaru de Recife Deixa nos comentários Mas fica nessa média 100km Então Catedral é o que liga Pessoal Já estamos Menos de 80km De Recife E passamos Pelo Poço da PRF Agora estamos passando Com um local Tipo uma serra Aqui é a PR232 Vou confirmar com vocês Se aparecer aquelas plaquinhas azul Sem penよう Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porras Não é isso recomendo ai o restaurante Vamos conferir aqui o alimento daqui a pouco falo para vocês pessoal chegamos aqui na rodoviária de recife já são 1 e 24 tinha um cafezal ali aqui estamos no local para desembarque lembrando que aqui o passo Metro aqui fica meio isolado essa rodoviária mas o metrô faz integração pra ter acesso ao resto da cidade tinha um papel ali o motorista formou que é só pra desembarque não sei se ele vai pro outro lado fazer embarque, pode ter uma sessão exemplo, Recife a Natal ou João Pessoa o interessante dos ônibus aqui, eles são três eixos, os ônibus urbanos já saiu tinha um cafezinho ali fazendo embarque olha, já saiu ele passando série 20 eles são três eixos esses ônibus repetindo, né? olha será que só tem aqui em Recife ou tem em outro lugar também? esse é o pessoal que vai desembarcar lembrando que a previsão dele aqui era onze e pouco acho que era meio dia carro encanto sujei com a casa ocorre isso, como eu falo rodou, hein? agora só falta a Paraíba só falta mais um Star aí a Paraíba já é perto, galera Recife e João Pessoa são as capitais mais próximas do Brasil entendeu? pra quem não sabe demora cerca de atravessar uma hora uma hora e meia muito rápido aí já de João Pessoa até Natal já dá umas duas horas aí foi uma viagem tanto uma bela aventura então é isso, pessoal já faltou voltei com mais novidades é pessoal aí vamos agora pra plataforma de embarque mas não embarcou ninguém só mercadoria então agora estamos saindo aqui fez o desembarque embarque na plataforma fez o embarque na plataforma 12 então partiu agora o destino Goiânia e depois aí o a Paraíba pessoal estamos na BR-101 já próximo a divisa entre Pernambuco e Paraíba nós passamos na cidade pra desembarque na cidade de Goiânia e agora vai seguir direto pra rodoviária de João Pessoa na Paraíba Goiânia fica no estado do Pernambuco viu do Pernambuco do Pernambuco é uma Goiânia Recife retorno do Pernambuco do Pernambuco Divisa de estados de Paraíba e Pernambuco. Divisa de estados de Paraíba e Pernambuco. Vão pessoas 50 km, Natal 217, Fortaleza 703. A IBR 101, uma das maiores rodovias do Brasil, quilômetros, 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 Passa por 10 estados E 9 capitais Grande Grande essa linda Acho que deve ter alguma parada pra lancha aí Ou vai direto, mas Qualquer novidade, estamos voltando aí de novo Aqui é administrado pela Soscamp Pousadas tem logo aí na frente Baratas Vamos ver se vim Bora entrar Vamos ver Aqui no escritório novamente Ela passando o veículo e já tá Eu perdi um companheiro de guerra agora Não é isso pessoal Bora descansar Se afetou o desembarque Já são 15h41 Desembarque, viu? Não sei se eu falei Não faz mais nenhum embarque não Então vamos ver se vai E aí Aqui A rua tá livre Agora destino, o estado do Rio Grande do Norte Pessoal, já são 16h48 Estamos próximo aqui da divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte Ainda continuamos aí na BR-116 Divisa de estados entre Rio Grande do Norte e Paraíba Natal, falta 90km, que é o ponto final dessa linha Aí oficialmente já estamos no Rio Grande do Norte Bem-vindo Vai 101km, 176km R-M, R-N 1km, 19. Vargas 1km 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 3km 1km 3km A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.